O objetivo é inibir crimes e ações que possam prejudicar o processo de segurança este ano. Para falar um pouco mais sobre o assunto, está aqui ao meu lado o Coronel Oliveira Filho, ele é o coordenador-geral da Operação Eleições 2016. Coronel, como é que vai ser o processo de segurança desenvolvido este ano para o pleito? Muito bem, o processo de planejamento, ele já está iniciado. Hoje nós já tivemos uma apresentação do Plano Tático Integrado, que contempla ali todas as premissas básicas para que os órgãos de segurança possam promover os seus respectivos planos. Nós teremos aqui todos os órgãos da esfera federal, estadual e municipal envolvidos na operação. Na quinta-feira próxima nós vamos ter a apresentação desses planos, mas o que nós podemos dizer é que toda a Polícia Militar, toda a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, o DETRAN, órgãos da esfera federal como, por exemplo, Exército, Marinha, Aeronáutica e Polícia Federal, vão estar atuando de forma conjunta e integrada também em apoio às tropas de segurança. E nós vamos ter os outros órgãos estaduais e municipais atuando em Manaus também. Bem como nós vamos ter o reforço do Exército Brasileiro, nos dando aí um apoio para transporte de pessoas, de equipamentos, para os outros 61 municípios praticamente. O Exército vai estar atuando em 25 outros municípios em apoio à Polícia Militar e à Polícia Civil. De forma então que o Centro Integrado de Comando e Controle será a base de coordenação principal. Nós vamos ter aqui os representantes dos órgãos que vão estar atuando. Consequentemente, vamos estar monitorando toda a cidade de Manaus pelas câmeras de monitoramento e vamos estar atuando em apoio ao TRE. O TRE vai ter o seu representante aqui também. O TRE vai estar atuando não só no dia, mas já está acontecendo as blitz para fiscalização da propaganda ilegal. E nós estamos apoiando. Nesse momento há uma equipe do TRE que cotidianamente está monitorando as câmeras. A Polícia Militar está apoiando essa comissão também, que são aí lideradas pelas doutoras Karen e doutora Lídia do TRE no combate a essa propaganda ilegal. E estamos envidando todos os esforços necessários para que no dia 2 e no dia 30, se houver segundo turno, todos os eleitores possam sair de casa, tanto em Manaus quanto no interior, e ter o direito ao voto que lhe é competente e que pertence a cada eleitor. Nós tivemos aí um acréscimo do número de eleitores, desde o último pleito para cá, assim como também cresceu a população do estado do Amazonas. Isso está fazendo parte do nosso planejamento, mas isso não é preocupante porque as forças de segurança, atuando de forma integrada, tem essa potencialidade das ferramentas de comando e controle, de tecnologia da informação, que estão presentes aqui no Centro Integrado de Comando e Controle. Coronel, muito obrigado pelas informações e sucesso nesta operação. José Paulo Santos para o AmazonSite. Obrigado.